São Silvestre adiada para julho de 2021, Volca Braz comprou a operação da Mizuno no Brasil, Garminha anuncia o Forejana 745 e Daniel Chaves está de treinador novo. E não é um treinador qualquer não. Está começando mais um corrida no ar. Deus! Opa! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e isso aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia 22 de setembro de 2020. Atenção que o livro Sem Coisas que todo corredor deveria saber está com frete grátis para todo o Brasil. O livro custa apenas 50 centavos por coisa. Sem coisas? 50 reais, né? Se você quiser eu também mando com dedicatória. Tem versão para Kindle? Sim, tem. O livro é uma espécie de almanac com todas as coisas que eu aprendi nesses mais de 10 anos trabalhando com corrida. Tem desde conhecimentos básicos como termos de corrida, dicionário e tal, a conhecimentos gerais. Como por que a maratona tem exatos 42.195 metros. Tem dica para prova, tem nutrição, lesão de corrida escrito pela minha amiga Raquel Castanharo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Compre agora, aproveite e ganhe conhecimento de corrida para o resto da sua vida. Link na descrição. E a São Silvestre, né? A São Silvestre 2020 foi adiada oficialmente para 2021, mas exatamente para o dia 11 de julho de 2021. Isso quer dizer então que no ano que vem teremos duas São Silvestres. Uma em julho e outra em dezembro. Mas isso quer dizer que não teremos nada da São Silvestre esse ano, Sérgio? Não. Isso quer dizer que a prova de massa, que contaria com 30 mil corredores, não irá acontecer no dia 31 de dezembro. O mesmo aconteceu com a maratona de Londres. Primeiros anunciaram o cancelamento da prova física. Depois, anunciaram que iria rolar uma prova só para as elites. Depois, uma prova virtual. Eu acho que a São Silvestre deve seguir o mesmo caminho. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas Sérgio, me diz uma coisa. Por que simplesmente não cancelaram a prova e deixaram para dezembro de 2021? Porque eu acho que eles querem deixar o número de edições redondas. Afinal de contas, a prova acontece desde 1925, sem interrupções. A Volca Brás, dona da Olímpicos e Under Armour, Under Armour, Comprou da Alpargatas as operações da Mizuno no Brasil por 32,5 milhões de reais. Que inclui os ativos, exceto as fábricas e as atividades de venda dos produtos e e-commerce e lojas próprias. No ano passado, a Mizuno faturou 444 milhões no Brasil. Bom, aparentemente a Volca Brás está deixando claro que está levando a sério esse lance de corrida por aqui, né? Que é a categoria que a marca Olímpicos é mais conhecida aqui no Brasil, né? A Volca Brás também terá direito de desenvolver, produzir roupas e tênis da Mizuno, assim como já faz com a Under Armour, Under Armour. Claro que essa operação ainda terá que ser aprovada pelo CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas a minha única preocupação mesmo nesse momento é se isso vai afetar o calendário de chegada dos novos lançamentos da Olímpicos. Os importados, né? Que tem uma nova tecnologia da Mizuno, os Enerzis, né? E que, ao meu ver, poderiam reposicionar a marca por aqui. Vamos aguardar. Esse Corrida No Ar News aqui é um oferecimento do desafio Rock'n'Roll Corrida No Ar Chelsea Sports. O pessoal se liga na medalha desse mês, mano. Olha isso. Agora, olha a fita. Ó, ó, bonito, né? Kiss, né? Ó, ó. Pra ganhar essa medalha, a camiseta, você precisa correr 5km ou pedalar 15km nos finais de semana. Se você correr ou pedalar todos, você ainda recebe um diploma. Somos todos loucos. Assinado por mim, ó. Tem The Itapcid C e Nirvana aqui, né? Quer se inscrever? Tem link na descrição. Bom, mês que vem a banda homenageada a Metallica. Olha a medalha do Metallica. Ó a medalha do Kiss. Olha, você pode se inscrever no Kobo com todas as etapas ou nas etapas individuais, né? Mês que vem a Metallica, depois tem Guns N' Roses. É isso. E depois a gente fecha o ano com Foo Fighters. É isso aí. Beleza? Link na descrição. E a Garmin lançou o novo Forer Runner, o 745, evolução do 735 e 735X. A linha 7 e 9 da Garmin são relógios multisportivos e voltados principalmente para triatletas. A grande novidade pra mim do 745 é que ele já vem compatível com o streaming de música. Ou seja, não vai ter duas versões aparelhos, sabe? 7400 e 745 Music e tal. Ele tem todas aquelas funções que você espera dos relógios da Garmin, né? VO2 máximo. Agora tem FTP, né? De ciclismo. Mas o que mais me surpreendeu foi o lance de correr em pista de atletismo. Nós sabemos que GPS em pista de atletismo não dá certo. Porque o GPS não faz curva e as marcações sempre dão errado, né? Assista esse vídeo aqui. Então, agora um dos modos de treino é correr em pista de atletismo. Você fala pro relógio que tá numa pista de 400 metros e que vai correr na raia 1, por exemplo. Em duas voltas ele calibra o GPS pra pista, calculando curvas, acertando a distância. De modo que no teste que o DC Rainmaker fez, né? A variação pros 400 metros foi de 1 a 2 metros. Muito bacana. E o melhor, o desenho do mapa não fica uma bagunça. Fica perfeito. Espero que dê um desse pra quando o Joshua Shepter Gay for tentar bater o recorde mundial dos 10 mil metros no mês que vem. Daí o pessoal não vai ter que ficar mexendo nos arquivos. Você não sabe do que eu tô falando? Assiste esse vídeo aqui. Bom, esse 945 vai custar 500 dólares nos Estados Unidos. Quanto será que vai sair por aqui? Olha, o 245 Music custa 350 dólares. E no Brasil ele é vendido oficialmente por 4.249 reais. Eu chuto que o 745 deve sair por uns 6 mil reais por aqui. Bem proibitivo, né? E o Adalto Domingos é o novo treinador do Daniel Chaves. Em resumo, bem rápido, né? O Adalto foi o treinador do Marilson Santos. Recordista brasileiro dos 5 mil metros, 13 e 19. Dos 10 mil metros, 27 e 28. E da meia maratona, 59 e 33. O Marilson também foi tricampeão da São Silvestre, 2003, 2005 e 2010. E bicampeão da Maratona de Nova York, 2006 e 2008. Ele tem como recorde pessoal 2 horas, 6 minutos e 34 segundos obtidos em Londres, 2011. O Adalto também foi um tremendo atleta. E conquistou duas medalhas de ouro nos 3 mil metros com obstáculos nos Jogos Pan-Americanos de 1987 e 1991. E ele também representou o Brasil nessa mesma prova nos Jogos de Seul em 1988. Na época que o Daniel treinava na BMF, o pessoal profetizou que ele seria o próximo Marilson. Olha, ele pode ainda não ter feito jus a essa profecia aí, eu sei que ele nunca quis ser o próximo Marilson. Mas eu diria que agora, sem dúvida nenhuma, ele está nas mãos certas para atingir todo o seu potencial. Vocês não acham? Eu acho. O primeiro resultado dessa parceria sairá na Maratona de Valência em dezembro. Prova em que só ocorrerá para a elite e que contará com a participação do Daniel, que já tem o índice obtido para a Maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Corrida na News, que é a sua dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não desse mundo maravilhoso da corrida, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal. Siga o Corrida no ar nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você se tornar membro do canal, tem um botão aqui. Seja membro, seja ajuda a nós. Fechou? Então é isso aí, se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui! Compre o livro, compre o livro, compre o livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho